E aí pessoal, beleza? Piaga na área. No vídeo de hoje eu vou mostrar como resolver aquele puzzle miserento que fica lá no topo do santuário do rei Dreshert, lá do mausoléu no caso, né? A gente vem aqui nessa parte, onde eu já tô aqui, né? Com o caramujo. E beleza, né? Vamos seguir até aquela entrada ali, que eu deixei o caminho do começo pra ninguém se perder. Então a gente entra aqui e aqui desse grande salão a gente já vai direto, né? Diretão lá pro topo, lá pra cima. Beleza, ó. Quando você tá aqui em cima, tem essas plataformas que ficam subindo e descendo, tem essas fixas e pode ver que tem uns negocinho aqui que você tem que ativar, ó. Que eles vão mandar essa luzinha até o outro lado ali. Então, beleza. Você tem que fazer isso com todos. O mais complicado são esses que ficam subindo e descendo. Porque você tem que ser bem rápido pra fazer. Porque, por exemplo, você sobe a célula, só que a plataforma vai subir junto em algum momento, ó. E no que ela sobe, normalmente ela entra na frente do laser, tá vendo? E aí atrapalha o seu puzzle. Então você tem que ser bem rápido. Pode ver que embaixo de cada um desses tem ali uma ampulheta também, ó. Que aí se você ativa, ele vai aparecer no alto. Aqueles negocinho lá pra você, tipo, se pendurar. Então, bora lá, vamos resolver isso aqui. Porque ele não é muito difícil. Você apenas tem que ser rápido. Só isso. Beleza? Então, vai seguindo aí. Esse aqui de baixo que eu tô, ó. Que pode ser que não dá pra ativar. Esse aqui é o laser final dessa parte de baixo do puzzle. Tem um lá em cima também que é, consequentemente, da parte de cima ali, ó. Que são duas partes do puzzle. Então, sem mais delongas. Ó, você ativa a ampulheta, vai aparecer esses negocinho ali. Então, agora a gente tem que ser rápido. Ó, você ativa o primeiro. E aí, você já tem que ir na direção dos outros. Ativa aqui em cima também, tá? Você tem que ativar aqui em cima porque aí as plataformas, elas não vão subir tudo. Elas vão parar, né? Até uma média altura. Senão, elas vão ficar tapando o laser. E aí, agora é só correr e ativar todos os três. Porque eles têm um tempinho, né? Se você não ativa no tempo certo, aí ele para de soltar o laser e você tem que correr lá e ativar de novo. Ó, pode ver que só tá o do meio ali e o outro da outra ponta não tá mais. Ó, aí tá esse o do meio agora, falta o outro. Então, vamos pra lá. Você tem que fazer isso aqui e tentar o mais rápido possível. Antes deles pararem os lasers. Ó, aí ativou esse, ó. Pode ver que o outro ali já parou também, ó. Aí você vai usando esses negócios aqui pra você poder se pendurar e ir mais rápido. Porque, como eu falei, tem que ser bem rápido esse puzzle. Pelo menos essa primeira parte, senão não dá tempo. A hora que você consegue a velocidade certa pra fazer, aí dá certo. Ó. Ó lá, ativou. Tá vendo? Que agora eu consegui ser bem rapidão. Antes de desativar. Aí você sobe ali pra ativar o último mecanismo aqui em cima. Que é pra ele mirar ali na plataforma. E agora, o puzzle que tá aqui embaixo, eu deixo ele por último porque ele é o mais simples. Tanto que esse daqui, ele não tem segredo nenhum. Os lasers já estão soltando. E na frente de cada laser, tem uma plataforma. Só que tem uma pegada nessa plataforma. Essas plataformas, elas somem conforme você pisa nelas. Então, é só você pisar em todas que elas vão sumir. O laser vai passar e vai ali pro meio. E fazendo isso, né, você consegue concluir esse puzzle de forma bem facinho. Beleza? Então, vou deixar aí pra vocês verem. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar. Valeu, falou aí pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita e já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo, pode comentar bastante, compartilha com o pessoal e se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Valeu aí galera, falou e até a próxima!